Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou utilizar essa embalagem aqui que ia pro lixo, que é de tapar bolo, tá? É uma embalagem descartável mesmo que vem com bolo e eu vou utilizar ela. Bom, vou começar aqui já pincelando o óleo em toda essa embalagem por dentro, tá bom? Você também pode utilizar aí óleo usado ou vaselino, o que você tiver em casa, tá bom? Depois disso eu peguei aqui alguns potinhos, esse potinho é um potinho que a gente comprou uva e esses copinhos são copinhos que eu já tinha aqui de 100ml, tá? Esses potes a gente vai pincelar eles por fora, porque eles vão fazer os furos na nossa peça, tá bom? Os furos que a gente vai utilizar na peça. Reserva aí no cantinho e bora preparar o nosso gesso. Bom, sempre eu utilizo aqui o SOS gesso da Dry Leves pra impermeabilizar peças que vão ter contato com água, tá bom pessoal? Como essa é uma peça que vai ter muito contato com água, eu utilizei 3 tampinhas de SOS gesso pra 2 litros e 300ml de água, tá bom? Então é só colocar na água, mexer bem até dissolver por completo e depois a gente já começa adicionando o nosso gesso. Esse produto você encontra lá no site www.escutoveio.com.br Bom, depois é só adicionar gesso até que ele apareça acima da água desse jeitinho aí que tá vendo no vídeo. Aí é só mexer até dissolver por completo. Eu tô com muita dificuldade, tá gente? Porque eu cortei um pedação do meu dedo, então tá doendo pra caramba. Então tudo eu tive muita dificuldade pra fazer. E essa mexida aí foi uma delas, gente. Que mesmo que seja com outro braço, doeu pra caramba. Bom, depois de mexer bem, eu coloquei aqui dentro da embalagem, tá? Aí o que eu vou fazer agora? Vou pegar aquelas outras embalagenzinhas que a gente pincelou por fora e vou começar a colocar elas aqui com a ajuda de uma fita crepe pra prender nos locais que eu quero fazer os furos. Então eu vou colocar essa aqui no meio e duas de cada lateral. Vou mostrar pra vocês bem de pertinho como que ficou depois de colocar todas elas, tá bom? E ficou dessa forma que vocês estão vendo. Agora é só a gente aguardar a secagem. Eu utilizei um potinho também pra fazer peso nessa embalagem do meio, tá? Depois de seco, é só retirar todas as fitas crepes e começar aí a desenformar a nossa peça. Primeiro, eu tiro tudo que eu fiz de furo, tá? Todas as embalagenzinhas que eu utilizei pra fazer o furo. E depois eu começo a desenformar a peça mesmo completa. Tá vendo como que sai super fácil, gente? É por causa do óleo, tá? Então, agora a gente vai cortar aqui. Eu cortei pra facilitar, porque daria pra tirar sem cortar, tá, gente? Mas por conta desse dedo aqui machucado, tudo foi mais difícil. Bom, pra fazer a pintura, eu utilizei uma esponjinha e pigmento. Fui fazendo leves manchinhas aqui. Vou fazer em toda a peça e volto com vocês pro resultado final. Lembrando que você pode fazer da maneira que você preferir, tá bom? E esse foi o resultado final. Olha que fofo que ficou, gente! Um terráriozinho super lindo, super fácil de fazer e com uma embalagem que ia pro lixo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já senta o dedo no like. Não esquece, gente, de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque é muito importante pra gente. E também, me conta aqui nos comentários de onde você assistiu esse vídeo, pra eu saber até onde ele chegou, tá bom? Eu sou aqui da Roça, aqui no Rio de Janeiro. Eu sou aqui de Itaboraí. E gostaria muito de saber até onde meu vídeo chegou hoje. Bom, gente, não se esquece, por favor, de compartilhar com o máximo de pessoas que vocês puderem. A gente vive disso aqui. Então, é muito importante alcançar o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiz de todo o coração. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.